E aí, pessoal, ó, o jacaré aqui, ó, dormindo, ó, tá vendo? Os caras vão pegar ele, ó, estão ajeitando aqui pra pegar ele, ó, tá vendo? Dormindo aí, ó, ó de boa ele aí, ó, acho que veio do rio, ó, aqui, ó, no planalto aqui, ó, perto do muro aqui, ó, salgada, ó, encontrou ele foi Adriano, ó, o bicho é bravo, ó, só eu tenho coragem, ó, de chegar bem pertinho dele, só eu, ó, os caras tudo com medo aqui, ó. Vou já. Vá, vim, 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 vim. Vamos ligar para o Ibama Rebuscar. Vamos ligar para o Ibama Rebuscar. 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 O Ibama Rebuscar.